no mercado de festas e eventos sociais de Bom Jesus da Lapa e região, ABJ Elison e iluminação, DJ Jefferson realiza seu evento, seja ele casamento, modas, debutante, festa de quinze anos, confraternização, formatura, anúncio comercial, empresarial, convenção, cipate, confraternização, eventos gospel, com total responsabilidade e avançados equipamentos de sonorização, efeitos de iluminação, sistemas de projeção e efeitos especiais, com pessoal treinado e atualizado para a operação dos mesmos, DJ Jefferson Xavier, WhatsApp setenta e sete nove oito um três cinco oitenta sessenta, DJ Elison e iluminação. Está precisando gravar seu spot comercial para sua empresa ou precisa de chamadas de festas? Seja pra carro de som, TV, rádio, aqui no Estúdio Volts, gravamos todos os tipos de mídia com o menor preço que cabe no seu bolso. Contato zero noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte e sete ou pelo e-mail meliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem! ездAndean was it. Vem! Believe in Explore your thoughts